Hoje, o tema que eu separei é a exérise do lipoma, tá? Eu sou o doutor Edilson Roussois, cirurgião plástico e professor de cirurgia dermatológica, já há mais de 25 anos, tá bem? Então, hoje eu separei um pouco o tema da exérise do lipoma. Como que a gente deve fazer a exérise do lipoma? Porque eu tenho percebido que meus alunos, meus seguidores, têm muitas dúvidas em relação a como executar de forma precisa, de forma eficaz, a exérise do lipoma, tá bem? Eu vou começar a falar, então, na verdade, o lipoma é um tumor benigno de células adiposas e é super importante que você saiba fazer o diagnóstico diferencial já na propedeutica, no exame físico, tá bem? Então, de forma... Hoje, claro, a gente tem o ultrassom que você consegue, obviamente, diferenciar o sistema epidérmico do lipoma, mas se você estiver numa região que você não tem acesso e também não é todo o sistema epidérmico, todo o lipoma, que a gente vai encaminhar para o paciente fazer o ultrassom, né? Muitas vezes você não tem esse exame à sua disposição e também, às vezes, a lesão é pequena e o paciente também não tem necessidade de você encaminhar para fazer o ultrassom de todas as lesões, tá? Bom, de modo geral, como que você vai fazer o diagnóstico diferencial na propedeutica, no exame físico mesmo? Então, uma coisa que é super importante, eu sempre falava lá com os meus residentes, lá na dermatologia, que você precisa examinar o paciente, você precisa tocar o seu paciente, tá? E o cisto epidérmico, ele é uma lesão que está aderida, né? É uma lesão epidérmica, então ela está aderida à derme. E o lipoma é uma lesão subcutânea. Daí você vai me falar, mas doutor Ed, qual que é a diferença? O que que isso vai influenciar na hora de eu fazer o diagnóstico diferencial? Que é o seguinte, quando você vai examinar o paciente, quando a lesão, ela é fixa à derme, fixa à pele, o que acontece? Quando você movimenta a pele, a lesão movimenta junto com a pele. E quando a lesão é subcutânea, a pele movimenta sobre a lesão. Não sei se ficou claro. Então, veja bem, eu vou tentar fazer aqui um desenho, aqui nessa lousa. Vamos lá, tentar fazer aqui o desenho. Então, imagina que você tem a pele aqui, e o cisto epidérmico, ele é aderido ali à pele. Por que a derme? Porque ele é uma lesão epidérmica, né? O cisto epidérmico. Então, ele está aderido ali à derme, ele faz parte da estrutura. E quando é um lipoma, ele está aqui abaixo. Então, vocês estão vendo a diferença? Quando você vai movimentar a pele sobre o cisto epidérmico, essa pele, ela não movimenta. O cisto movimenta junto com a pele. Então, você vai movimentar assim, e aí o cisto vai movimentar junto. Quando é um lipoma, o que acontece? O lipoma é uma estrutura subcutânea. Então, é uma estrutura que está separada da pele. É uma lesão independente da pele. Então, você vai movimentar a pele sobre a lesão. Então, você percebe que há uma desconexão, uma separação entre a pele e o lipoma. Então, a pele desliza sobre o lipoma. Já no cisto epidérmico, a pele não desliza. Ela caminha, você movimenta a pele e o cisto movimenta junto. Então, essa é uma forma de você também fazer o diagnóstico diferencial na propedêutica. Outra forma é que você vai ver no cisto epidérmico, você percebe o orifício dele aqui. Vamos voltar lá na lousa. Você percebe que ele tem um orifício aqui central, por onde sai muitas vezes queratina, que o paciente fica apertando, fica espremendo ali e sai queratina. Já no lipoma, você não vê aquele orifício. É claro que nem sempre você vai ver ali o orifício. Mas isso, de forma geral, para você ter uma noção, mais ou menos, do que você vai encontrar ali na hora de fazer a cirurgia. Tá bom? Então, de forma geral, é isso. Como que a gente vai fazer a anticepsia? Como eu falei para vocês, Eu gosto de fazer a anticepsia com o clorexidine, tá? Clorexidine alcoólico. Por que o alcoólico? Porque ele tem um efeito imediato, mais potente, do que o clorexidine aquoso. E ele tem um efeito residual de aproximadamente duas horas. Então, por isso que eu gosto de usar o clorexidine alcoólico. O clorexidine, eu não uso muito. Eu acho que está praticamente em desuso na cirurgia dermatológica. Por quê? Porque o clorexidine, como eu falei para vocês, ele é inativado na presença de material orgânico. Então, na hora que você faz a incisão e sangra, então já você perde aquele efeito residual do clorexidine. Já o clorexidine, não. Ele não é inativado com material orgânico e ele continua ali eficaz. Ele vai continuar mantendo aquele efeito residual por duas horas. Então, eu gosto de usar clorexidine alcoólico. Só que é super importante você tomar cuidado porque o clorexidine, ele é ototóxico e oftalmotóxico. Então, você não pode permitir que ele escorra. E como que você vai fazer para não escorrer o antissético na hora que você faz a anticepsia? Você não vai encharcar demais a gás. Porque se você encharca muito a gás, na hora que você vai aplicar o antissético, aquilo pode escorrer. E se acontecer de escorrer nos olhos do paciente, para evitar uma conjuntivite química, você deve lavar imediatamente com soro fisiológico estéreo. E aí você já resolve a questão. Na face, é muito comum da gente usar o clorexidine aquoso. Pode usar também. Mas mesmo na face, eu costumo usar o clorexidine alcoólico. Pois bem. Vamos partir para a anestesia. Então, a anestesia, só se o paciente tiver alguma contraindicação, eu gosto de fazer a anestesia sempre com o vasoconstitutor. Eu uso ali docaína, 2%, com o vasoconstitutor. Pode ser daquele frasco de 20 ml, e a concentração da adrenalina ali é de 1 para 200 mil. Mas a gente pode usar o tubete, que a odontologia usa, que é na concentração de 1 para 50 mil. Ou seja, uma concentração maior do vasoconstitutor. Então, você vai ter um efeito vasoconstitutor mais potente, e vai durar mais, então, o efeito anestésico, e vai sangrar bem menos a cirurgia. Então, eu gosto de usar o tubete. E os lipomas, às vezes, eles são grandes, às vezes, eles são coalescentes. Então, o cuidado que você tem que tomar é de não atingir a dose tóxica do anestésico. Então, lembrando que a lidocaína, a dose tóxica é em torno de 3 a 4 miligramos por quilo de peso. Essa lidocaína sem vasoconstitutor, que no adulto jovem, de 70 quilos, vai dar aquele frasco lá de 20 ml. Então, eu sempre falo para os meus alunos do hands-on, do curso online, para que não atinjam os 20 ml. E dependendo do tamanho do lipoma que você vai operar, você facilmente vai aspirando o anestésico ali, e você acaba injetando 20 ml. Então, muito cuidado. E aí, qual a dica que eu dou para você não atingir a dose tóxica? Você deve diluir o anestésico. Então, você vai, aspira, por exemplo, faz uma diluição de 1 para 1. Você aspira 2 ml de anestésico e 2 ml de soro fisiológico e injeta no paciente. Depois, você sempre vai diluindo 1 para 1. Dessa forma, você dobra o volume e mantém a mesma dose tóxica. Então, é importante tomar cuidado, porque lipoma é uma situação que você facilmente atinge a dose tóxica do anestésico. E aí, você pode usar o Tubet mesmo. O Tubet, que a odontologia usa. O Tubet tem aproximadamente 2 ml, 1.8 ml, numa concentração com vasoconcilitor de 1 para 50 mil. Então, é uma concentração maior de adrenalina, o efeito vasoconcilitor mais potente. Se for, então, você usar o anestésico com vasoconcilitor, a dose tóxica, ela, na verdade, aumenta. Então, você pode usar um volume até maior. Por quê? Você consegue usar até 7 mg por kg de peso. Por quê? Porque quando você tem a vasoconstrição, o anestésico, ele não difunde de forma sistêmica. Então, ele fica mais concentrado ali naquela localização. Então, você vai ter um efeito menor do anestésico em relação à toxicidade. Bom, mas é sempre importante, então, porque às vezes a gente pega lipomas grandes, né? E aí você vai anestesiando, anestesiando, facilmente você pode atingir a dose tóxica. Então, muito cuidado. Mas vou dizer que nesses 30 anos de profissão, nunca vi nenhum caso nem de alergia à anestésico local e nem de toxicidade, nunca presenciei. E olha que já usei muito anestésico local, inclusive nas minhas cirurgias plásticas, né? Cirurgias grandes até, a gente... Silicone de mama, blefaroplastia, lifting facial. A gente usa muito o anestésico local, mas sempre respeitando a dose tóxica. E mesmo assim, eu nunca presenciei nenhum quadro de toxicidade nem de alergia, tá? Qual é a dica que eu vou dar para você fazer a anestesia do lipoma? Então, você já fez a propedeutica, examinou, você viu que a pele, ela desliza sobre a lesão, então a lesão provavelmente é subcutânea, não é uma lesão intradérmica. E você vai fazer, então, a marcação. Como que eu faço a marcação do lipoma? Então, vamos lá. Então, você vai palpar ali aquela lesão, aquela área que está mais protuberante assim, ó. Você vai examinar ali, vai palpar... Deixa eu virar para cá, perdão. Você vai palpar aqui e vai deslizar a pele, a pele vai deslizar sobre a lesão, então você chegou à conclusão que é uma lesão subcutânea, então o lipoma está aqui assim. O que você vai fazer? Você vai fazer uma marcação, você vai fazer a infiltração, não adianta você infiltrar o anestésico dentro do lipoma, porque daí o anestésico vai embora junto com a peça e depois para você fazer hemostasia, fazer sutura, o paciente vai sentir dor. Então, é importante que você anestesie fora da lesão. E como que funciona isso? Então, você vai anestesiar de forma intradérmica, bem aqui onde vai ser a incisão e ao redor, nessa região aqui. Se você olhar de cima, então aqui está o lipoma, eu costumo marcar, eu palco ali o lipoma e marco alguns pontos assim, de forma, alguns pontos circundando o lipoma, tá? E marco lá onde vai ser a incisão, se for assim, tá bem? Se for em membros, então, você olha lá aquele gráfico das linhas de Lungers, né? Em membros, geralmente elas são transversais, mas em tronco elas são meio complexas, então depende da região. Então, você se direciona pelo desenho lá das linhas de Lungers, pelo gráfico e você marca lá onde é. Então, um segredo para você fazer a anestesia é, primeiro, você tem que anestesiar a pele. Então, eu vou colocando a agulha e vou infiltrando. Na pele, de forma intradérmica, não tem nenhum vaso calibroso ali naquela região. Então, você não precisa se preocupar de ficar aspirando quando a injeção é intradérmica. Você coloca a agulha, o biselzinho, a ponta da agulha ali, já faz um botãozinho e vai introduzindo a agulha lentamente. Então, você introduz um pouquinho, mais ou menos 5 ou 3 milímetros, infiltra, depois mais à frente você introduz a agulha, infiltra mais meio centímetro, depois mais meio centímetro, até que você infiltra toda a incisão. O próximo passo é você anestesiar esses pontos que você marcou. Então, você vai introduzir a agulha, não exatamente onde está a marcação com a sua caneta, para que você não faça uma tatuagem ali, que é importante. Então, você coloca a agulha do lado de onde você fez a marcação. Você introduz ali a agulha, sempre faz um botãozinho anestésico. Depois você introduz a agulha, aspira, introduz mais ou menos meio centímetro, um centímetro que é o tamanho da agulha de insulina, aspira para ver se você não pegou nenhum vaso ali, injeta mais ou menos meio ml, ou 0,3 ml, em cada ponto desse. E por que é importante que você faça, depois que você palpou o lipoma, que você faça fora, mais ou menos um centímetro para fora. Justamente para você não anestesiar o lipoma, a peça em si. Porque não adianta você infiltrar no lipoma o anestésico, você precisa infiltrar o subcutâneo ao redor, porque depois você vai ter que, talvez, dar a ponta interna, você vai ter que fazer hemostasia, e depois você tem que fazer sutura. Então, eu já vi muito frequentemente alunos meus, tanto no hands-on, quanto na residência, eles fazem uma infiltração aqui dentro do lipoma, aí o lipoma fica todo infiltrado de anestésico, e na hora de você fazer hemostasia e sutura, o paciente sente dor. Então, por isso que eu faço essa infiltração longe, um centímetro mais ou menos, distante de onde está o lipoma, para a gente não correr esse risco de anestesiar a peça cirúrgica, o lipoma em si. O interesse não é anestesiar o lipoma, é anestesiar a pele que será incisada, a pele que será suturada. Então, é muito comum, eu vejo, por exemplo, às vezes, aqui onde você vai fazer a incisão. Eu já vi, aluno meu já chega e já infiltra lá no subcutâneo, e na hora que ele vai fazer a incisão na pele, o paciente sente dor. Obviamente, por quê? Porque a pele, a derme, não foi anestesiada. Então, é super importante que a gente se atente a isso, para que a gente anestesie de forma intradérmica, para você fazer a sua cirurgia, que é dermatológica. Então, não adianta se você não infiltrar a derme, para você fazer uma cirurgia dermatológica, o paciente não estará adequadamente anestesiado. Tá bem? Pois bem. Aí, nós vamos fazer, então, a incisão. Qual que é o segredo da incisão? Uma coisa que é muito comum. Quando você vai incisar a pele, para você fazer a exérise do lipoma, eu sempre vi muito assim, muitos alunos meus fazerem assim, fazem a incisão da pele, aí chega no subcutâneo, e ali já começa a divorcionar, pega a tesoura, ou pega o Kelly, já começa a dissecar. E é óbvio que ali ainda não está o lipoma, então vamos lá. Aqui está o desenho, vamos ver se vocês conseguem visualizar aí, tá bem? Então, aqui está a pele, o lipoma está aqui. E aqui está o subcutâneo, o terceiro celular subcutâneo, tá bem? Quando você, o lipoma está aqui embaixo, você faz a incisão aqui, o que acontece? É muito comum que você chegue aqui, no subcutâneo, você não sabe diferenciar muito bem do lipoma em si, e você já começa a dissecar aqui nessa região, começa a procurar o lipoma. Você está no subcutâneo, você ainda não chegou no lipoma, você começa a dissecar com tesoura, daí o que acontece? A tesoura vai seccionar vasos, aquilo vai começar a sangrar, muitas vezes fica difícil a visualização e a localização do lipoma. E aí você começa a dissecar, às vezes com Kelly, com tesoura, e eu sempre falo para os meus alunos, quanto maior a manipulação tecidual, maior o índice de complicações. Então, quanto maior a sua delicadeza no trato com os tecidos, quanto menor a manipulação tecidual, essa dissecção às cegas, de ficar divulgando com tesoura, ou com Kelly, isso aumenta muito o índice de complicação. Então, quanto menor a manipulação tecidual, menor o índice de complicações. E é muito comum meus alunos, quando vêm para o meu curso presencial, eles falam, nossa, doutor, sua cirurgia sangra é tão pouco, quase não sangra, né? Qual que é o segredo? O segredo é você operar no plano, você seccionar no plano ideal, no plano correto. Se você corta, se você incisa, você disseca no plano incorreto, você vai causar sangramento, porque você vai lesar vasos, você pode lesar nervos, por exemplo, tá? Então, é super importante que quando você opera e você incisa no plano, esse plano que eu digo, existe um plano de clivagem entre as estruturas, sabe, anatômicas. Então, o cisto epidérmico, ele tem um plano de clivagem em relação às estruturas tecidos normais. O lipoma, ele também tem uma pseudo cápsula, digamos assim, ele tem um plano de clivagem, um plano de separação das estruturas normais adjacentes. E o que acontece? Quando você disseca nesse plano, quando você chega e você faz a incisão nesse plano, esse plano, ele é avascular. E por isso que as minhas cirurgias sangram tão pouco, porque eu procuro localizar esse plano, chegar nesse plano, não só você corta a pele e já começa a dissecar ali as cegas. Não, você tem que encontrar esse plano de dissecção, esse plano avascular, sabe, esse plano de clivagem que eu falo, entre a estrutura, o lipoma ou o cisto epidérmico e as estruturas adjacentes, os tecidos normais. E se você não acha esse plano de clivagem, esse plano de separação, esse plano de dissecção, esse plano anatômico, você muitas vezes fica fazendo uma dissecção às cegas, causando sangramento, que vai piorar mais ainda a sua visualização e a localização do lipoma. Então, é importante que você localize esse plano. E como que você vai localizar esse plano? Você vai fazer a sua incisão, como eu falei, chegou no subcutâneo, não está ali o lipoma ainda não. Você precisa continuar na sua incisão. E como que você vai descobrir que você chegou no lipoma? Porque você chega numa loja, o lipoma está numa loja, você tem que chegar, você sente quando você chega nessa loja. Então, quando eu falo para os meus alunos no curso presencial, eu falo, vão incisando de milímetro em milímetro. Então, sempre eu falo para eles, mãos de farda, não vão com muita força com o pisturi, porque você pode incisar profundamente e seccionar um vaso. Então, eu sempre falo para eles, de milímetro em milímetro, incisa a pele, a derme, daí você chegou no subcutâneo, continua incisando, e se você quiser, até você pode usar o pisturi elétrico nessa hora. Você coloca aquela ponteira de faquinha, você coloca no modo blend, que é a mistura do corte com agulação, você coloca numa potência não muito forte para não esturricar, você vai sentindo a potência que vai ser ideal, e você vai incisando e vai aprofundando. Mas eu gosto de fazer com a lâmina. Então, num primeiro momento, você chegou no subcutâneo normal, você vai falar, doutor Ed, como que eu vou saber que ali não está o lipoma e sim o subcutâneo normal? Porque o subcutâneo normal, como está aqui no desenho, ele é formado por essas várias, como que eu vou te dizer, são várias estruturas globulares, assim, sabe? Como se fossem caixas de uva, né? Várias bolinhas de gordura no subcutâneo. E o lipoma, não, ele já é como se fosse uma bolona grande de gordura. E como que você sabe que você chegou ali nele? Você vai incisando devagar com a lâmina, vai incisando, vai incisando, de repente você sente que você rompeu uma pseudocápsula. Na verdade, é como se fosse uma fáscia, uma fáscia que envolve o lipoma, que é justamente esse local que eu falei, que é esse plano de separação, esse plano anatômico, que é esse plano, essa separação que é avascular, sabe? Existe essa estrutura anatômica. E quando você incisa essa estrutura, o lipoma como que ele começa a querer extruir através dessa incisão. E aí você aumenta a incisão, não é que você aprofunda a incisão, você aumenta na extensão. Você fez a incisão aqui no início, você vê que o lipoma começa a extruir, você aumenta a incisão, sempre com a mão delicada, leve, você aumenta a incisão, a extensão, o lipoma começa a querer extruir mais ainda. Você pode fazer uma expressão embaixo e o lipoma começa a querer extruir. E dependendo da localização, essa extrusão é rápida, imediata. Então, é muito fácil, muitas vezes esse lipoma ele já, digamos assim, ele salta os seus olhos. Principalmente em membros, membros superiores, membros inferiores. Quando você faz essa incisão, o lipoma como que salta os seus olhos. E você pode só fazer uma expressão inferior e o lipoma sai como que inteiro. Só que é super importante que nessa hora você não retire, não remova o lipoma. Por quê? Porque esse lipoma muitas vezes ele tem um pedículo vascular e que nutre esse lipoma. Então, se você vai e arranca lá o lipoma, aquilo pode começar a sangrar. Então, o que eu faço? Falo para os meus alunos, pegue o lipoma, você pode pegar o lipoma com uma pinça, por exemplo, de alis, que é aquela pinça que pega assim, você pega com alis, ou você pode pegar com o Kelly mesmo o lipoma e você vai, como ele já tem esse plano de clivagem, esse plano de separação, você vai tracionando o lipoma sempre com delicadeza, o movimento circular, ele vai soltando. E depois você vai ver que embaixo ele tem um feixe vascular. O que você faz ali? Você clampeia com o Kelly e corta e tira o lipoma. Aí o vaso fica clampeado e você encosta o bisturi elétrico nesse Kelly e cauteriza esse pedículo vascular. Uma cirurgia praticamente exangue, sem sangramento nenhum, tá? Muito tranquilo de fazer. O grande problema é que vocês chegam aqui, incisou a pele, você está no subcutâneo, você ainda não está no lipoma e aí começa a devulsionar com Kelly, com tesouro e vai cortando. Aí você lesiona um vaso porque essa área aqui não é a vascular, ela é ricamente vascularizada e aquilo começa a sangrar de forma exuberante e você perde toda a visualização das estruturas anatômicas e você não consegue localizar o lipoma muito frequentemente, né? Uma outra dica que eu vou dar aqui foi até de um seguidor, né? Que eu, por exemplo, eu marco, eu faço a marcação de onde está o lipoma com o paciente deitado já na posição cirúrgica. Mas esse colega, ele fez a marcação com o paciente sentado, era um lipoma na região aqui cervical posterior. e depois ele deitou o paciente, né? E fez a incisão no desenho que ele tinha feito na marcação. Qual foi o resultado? Ele não achava o lipoma. Porque na hora que o paciente deitou, né? No decúbito ventral, houve uma mudança de posição do lipoma em relação à pele onde estava marcado e aí ele teve muita dificuldade para localizar o lipoma. Então, eu recomendaria que você já fizesse o desenho com o paciente deitado, tá bem? e aí procure entrar, incisar justamente no plano, procurando esse plano avascular, esse plano de clivagem, esse plano, essa separação anatômica. Porque daí praticamente não vai sangrar, tá? Esse é o grande segredo do lipoma. As pessoas têm muita dificuldade. E no cisto epidérmico, na verdade, tem uma outra aula de cisto epidérmico. O problema também que as pessoas, que eu vejo muito assim, elas vão dissecando. Chegou no cisto, já começa a dissecar com tesouro ou com kelly, aí muitas vezes rompe o cisto epidérmico, daí depois não consegue tirar a cápsula inteira, depois aquilo recidiva. Eu já vi pessoas que rompem a cápsula do cisto epidérmico propositalmente para esvaziá-lo e depois, às vezes, vão remover a cápsula, não conseguem remover a cápsula de forma integral, íntegra, e aí acaba que recidiva o cisto epidérmico. Então, depois tem uma aula, vocês podem procurar, tem uma aula só sobre cisto epidérmico com a técnica que eu utilizo. Aqui mesmo, nas redes sociais, também tem vídeos dessa cirurgia. Bom, então você fez a incisão da pele, incisou o subcutâneo, depois você incisou essa pseudo cápsula que eu falei, que é um plano avascular, você vai incisar aqui essa pseudo cápsula, você vai sentir. Na hora que você corta essa pseudo cápsula, o lipoma já começa a querer extruir. e você sente nitidamente, parece assim, sabe, que é uma, como se fosse uma, não é uma cápsula como do cisto epidérmico, uma cápsula mais calibrosa, mas é uma espessa, mas é uma cápsula bem tênue, bem fina. A hora que você incisa, o lipoma já começa a aparecer ali. E aí você vai fazer aquilo que eu falei, você vai tracionar o lipoma, né, com uma pinça de alis, ou um kelly, um mosquito curvo, com delicadeza, e você vai tentar localizar o feixe vascular, que geralmente está embaixo. Então você levanta o lipoma, planteia o feixe vascular, corta em cima, tira o lipoma e faz uma eletrocauterização desse vaso, que é a hemostasia. E aí não vai sangrar. Depois você revisa a hemostasia. Uma coisa que você pode fazer é colocar um ganchinho de guilis, que a gente chama, que serve para apresentar, são os ganchinhos que você coloca na incisão e afasta, e você cauteriza algum vaso que esteja ali por acaso sangrando. E a hemostasia, ela sempre tem que ser muito rigorosa. Por quê? Porque aquele local, ele está sob efeito vasoconstritor. Então, depois de duas horas o efeito vasoconstritor, ele desaparece e vem o efeito rebote da vasodilatação. E aí que pode ocorrer um grande sangramento. Por isso é tão importante uma hemostasia rigorosa. E é super importante tomar um cuidado da hemostasia que é o seguinte. Quando vocês vão fazer a hemostasia, então está aqui a incisão assim, aberta aqui, e aqui está uma loja do lipoma que foi removida. Então, quando você vai fazer aqui a sua hemostasia, eu vejo muito que meus alunos dizem, você tem que posicionar a sua caneta do bisturi elétrico de forma perpendicular e cauterizar ali os vasos que estejam sangrando. Sempre de olho aqui na borda da ferida operatória, porque não se você tem que frequentemente o que acontece, você encosta aqui na borda da ferida operatória, você está queimando, você está olhando o vaso ali embaixo e você encosta a sua caneta, o seu bisturi elétrico na borda da ferida operatória e você queima essa região. Mesma coisa do lado de cá, você queima a borda da ferida operatória. E aí o que acontece é que você prejudica a cicatrização, porque um tecido que foi cauterizado não vai cicatrizar bem. E o que vai acontecer? Você vai ter uma cicatriz inestética, você pode ter cicatrizes hipertróficas ou até quiloidianas, você pode ter deissência, porque aquele tecido não cicatrizou de forma adequada e aí você retira os pontos e aquilo abre. Então muitas vezes a decência que você tem em uma sutura foi justamente porque você cauterizou a borda da ferida operatória. Então para você ver como que os detalhes fazem total diferença. Ah, Gustavo disse aqui, mais uma excelente aula. Obrigado, Gustavo. Sempre aqui presente. Obrigado, viu? Então, é super importante que a angostasia seja rigorosa, mas que você também se atente muito para não queimar a borda da ferida. Isso é refinamento, né? E isso que vai te oferecer excelentes resultados que vão te possibilitar um faturamento melhor, um alto faturamento com cirurgia dermatológica, porque se você tem péssimos resultados, cicatrizes inestéticas, deissências, infecções, hematomas, hemorragias, altos índices de complicações, não tem como você precificar da forma como você gostaria. Então para você precificar de uma forma diferenciada, você tem que entregar resultado. Isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. Você só pode cobrar por um bom serviço se você entregar resultado, e excelentes resultados, tá bom? Por que eu estou te dizendo isso? Porque você tem que se diferenciar da maioria, você tem que estar acima da média, só se posicionando acima da média, oferecendo resultados acima da média que você pode precificar acima da média, tá? Bom, então falamos aqui da hemostasia, o quanto isso é importante, né? Outra coisa, então vamos lá para, muitas vezes me perguntam, doutor Ed, mas e ponto interno? A gente deve fazer? Bom, ponto interno, vocês, eu não gosto de fazer ponto interno com fio de nylon, fio inabsorvível, por quê? O paciente pode fazer granuloma de corpo estranho, então é desagradável, o paciente depois ele fica retornando, solicitando para retirar do ponto, do ponto interno, é desagradável, né? O próprio paciente também não gosta da experiência, então ponto interno eu gosto de fazer com fio absorvível de longa duração, que também não adianta você dar um ponto interno com fio de catigu, que vai durar sete dias, não adiantou nada, porque se o seu objetivo era fechar esse espaço morto, em sete dias esse espaço não cicatrizou, então se você deu o ponto interno com fio de catigu, aquilo, em sete dias o fio vai ser absorvido e o espaço morto vai se restabelecer, então eu gosto de dar ponto interno com fio absorvível de longa duração, pode ser o vicrio, que ele é mais barato que o fio de monocrio, por exemplo, o fio de vicrio ele dura 30 dias, o monocrio também, a diferença é que o fio de vicrio é um fio multifilamentar e o fio de monocrio é um fio monofilamentar, a vantagem do fio de monocrio é que você pode fazer uma sutura intradérmica sem que você tenha que remover essa sutura, então fica lá por 30 dias e o ponto é absorvido naturalmente, então você não precisa retirar, tá? Além disso, isso agrega muito valor ao seu tratamento, o paciente vai dizer, nossa, o fio que a doutora usa eu não preciso nem retirar, que o próprio corpo absorve, né? A desvantagem é que esse fio é caro, o fio de monocrio chega a custar 100 reais, depende do lugar, e o fio de vicrio custa então de 25 reais cada fio, então se for para você fazer uma cirurgia pelo plano de saúde que o plano de saúde vai te pagar pouquíssimo, daí não vale a pena, tá? Por isso que eu sempre falo com meus alunos, foquem no atendimento particular, porque é esse atendimento que vai te dar liberdade, para que você cobre um valor que você acredite ser justo, e na minha opinião, fazer uma artéria de lipoma do cício epidérmico, vocês precisam cobrar no mínimo o valor de uma toxina da sua região, tá? E os valores praticados, na verdade, porque vocês se acostumam com os valores pagos pelos planos de saúde e acham que aquilo é um valor justo, não? O valor justo, na minha opinião, é pelo menos, pelo menos o valor de uma toxina, tá? E essa questão de que a nossa clientela não vai pagar, isso é uma questão de mindset, é uma coisa da sua cabeça. Há vários alunos meus, eu já tive a experiência deles alterarem os valores e não houve nenhuma reclamação por parte da clientela, então isso é uma limitação da sua cabeça, então comece a melhorar a precificação da cirurgia dermatológica, procure atender de forma particular, tá? E não pro plano de saúde. Mesmo que isso seja uma transição a longo prazo, não precisa ser imediato, mas tenha isso como objetivo, tá? Eu nunca atendi plano de saúde e pra mim foi a melhor coisa que me aconteceu, porque isso me deu liberdade pra eu fazer grandes escolhas, inclusive hoje, tá? Então é o que vai te dar liberdade de tempo pra você estar com a sua família, ver se os filhos crescerem, tudo mais que eu já falei. Bom, tem um detalhe que é importante eu falar pra vocês, que é o seguinte, o lipoma na região dorsal, ele tem, assim, uma morfologia um pouco diferente do lipoma da região de membros, por exemplo, tá? Em dorso, que eu tenho percebido que é muito comum e é importante que vocês saibam disso, muitas vezes ele assume um aspecto meio ameboide, assim, sabe? Como se fosse um ovo frito? Então às vezes você vai no dorso, você vai lá crente que você vai achar uma bolinha, você vai fazer uma incisão e a bolinha vai saltar. Não, não é tão simples assim. Então você faz a incisão e já esteja preparado, que às vezes o lipoma ele emite uns tentáculos, assim. Então, mas fique tranquilo, você pega ali o lipoma com a pinça Kelly ou com com a pinça de alis e você vai meio que tracionando, puxando cada tentáculo, digamos assim. porque às vezes você vai na intenção de tirar uma bolinha e você puxa aquilo, sai uma bolinha e você não se atenta que existem esses tentáculos na região dorsal. E se você deixá-los ali sem você explorar e tirar direitinho, aquilo vai recidivar. Então, aí você vai falar, mas doutor, Ed, como que eu vou saber? Como você vai chegar nesse plano que eu já falei que é um plano avascular e não vai sangrar? Daí você vai pegar o lipoma e vai começar a tracionar e você vai ver que ele está meio preso. você vai puxando os tentáculos, sabe? O primeiro, depois você puxa o segundo, o terceiro. Você vê que ele é meio espalhadão. Ele não é uma bolinha como os lipomas de membro, sabe? Membro superior, membro inferior, que você faz a incisão, aperta e o lipoma pula, salta pra fora. Na região dorsal é um pouco diferente. E uma outra particularidade que vale muito a pena falar pra vocês, o lipoma da região frontal, que você vê que é um lipoma. Ele é submuscular. E eu sempre falo isso com meus alunos, né? Lipoma, você viu um lipoma de região frontal, já esteja preparado. Você vai incisar a pele, você vai dar de cara com o músculo frontal. E aí, muitas vezes, o aluno fica um pouco meio preocupado. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um Kelly e vai devulsionar. Você vai introduzir ele fechado, vai abrir assim. A hora que você abre o Kelly, você visualiza o lipoma amarelinho ali. E, geralmente, na região frontal, ele já é mais, ele não é tão fixo aos planos profundos. Então, você devolciona com o Kelly, pega o lipoma e vai puxando, ele vem saindo. A grande dificuldade é que a região frontal é muito vascularizada, então sangra bastante, dá um pouquinho mais de trabalho nesse sentido. Mas aí, você vai tirando o lipoma devagarinho, você pode tracionar com uma pinça o lipoma e com o bisturi elétrico no modo blend, que é a mistura, mistura entre coagulação e corte numa potência baixa, você vai cortando, assim, o lipoma vai saindo e depois você faz a hemostasia. Sempre muito cuidado para não queimar a borda da ferida operatória, como eu falei para vocês. Bom, uma pergunta que sempre fazem, mas e aí o dreno? Vai usar dreno ou não vai? Sim. Se for um lipoma pequeno, de até 2 centímetros, aqui em membros, por exemplo, não uso o dreno não, porque aquilo já fecha automaticamente. Você pode dar um ponto interno com fio absorvível para você fechar aquele espaço morto. Mas se for um lipoma pequeno, de 1 centímetro e meio, 2 centímetros, nem ponto interno eu dou. Eu já parto ali para fazer a estrutura da pele mesmo. Você pode usar em membros um nylon 4 zeros que vai muito bem. Agora, se for um lipoma de 3 centímetros, 4 centímetros, uma bola assim, aí vale a pena você colocar um dreno. E qual dreno que você deve usar? Você deve usar o dreno de penrose, que é aquele dreno que é uma mangueirinha. Ele tem mais ou menos, ele é feito de látex, igual a luva da gente. E aí nem sempre a gente tem no consultório um dreno de penrose. Então, o que você faz? Você pega uma luva estéreo, corta um dedo mesmo da luva estéreo e coloca ali dentro da sua incisão e ele vai funcionar. Muitos alunos perguntam, mas doutor Ed, como que o dreno vai drenar ali se é um dedo de luva, não tem um furo, não tem um trajeto? Então, é importante que vocês saibam que esses drenos laminares, esse dreno de penrose ou a luva que você pega esse dedo, por exemplo, para fazer, a drenagem ocorre por capilaridade. Não é que o líquido vai passar por dentro do dedo. Não, não é um dreno tubular, ele é um dreno que vai drenar por capilaridade. Então, na verdade, ele vai ser o caminho, o trajeto para que aquela secreção ceremática drene para fora da incisão, tá? Por capilaridade, exatamente como o Gustavo falou, tá bem? Então, você vai colocar ali o dreno. Então, primeiro você vai dar o ponto, o ponto interno, pode ser com esse fio que eu falei de lomba e duração, pode ser um vicrio. Depois, você coloca ali o dreno e depois você pode fazer já a sutura da pele com pontos simples de nylon. Se for em trompe membros, nylon quatro zeros vai muito bem, tá? Você não é obrigado a fazer uma sutura intradérmica, tá bom? Meus alunos sempre ficam muito preocupados, ai meu Deus, se eu fizesse uma sutura intradérmica seria muito melhor para o meu paciente? Sim, seria, mas eu digo para você que não é obrigatório e se você fizer uma sutura simples, muito bem feita, muito bem executada, vale muito mais do que você fazer uma sutura intradérmica mal feita, porque se ela não for bem executada, ela pode romper e pode fazer uma decência total da incisão e ai vai ficar muito pior aquele buraco todo aberto, tá? Então se você domina a sutura simples, vá com a sutura simples tranquilamente. Mas se você já domina a sutura intradérmica e é importante dizer que a drenagem é por capilaridade, então o sangue vai drenar pelo dreno por capilaridade e o dreno você vai manter por 24, 48 horas, depois você pede para o próprio paciente retirar em casa, então eu deixo o dreno uma parte para fora e é super importante a hora que você dá, se você for fazer uma sutura subdérmica ou um ponto interno, cuidado para não dar um ponto no dreno, porque você imagina, o paciente vai remover o dreno lá depois de 24, 48 horas e o dreno está fixo lá nos planos profundos, daí o paciente vai ter que voltar no seu consultório, você vai ter que abrir a cirurgia e soltar esse ponto que está fixando o dreno. Então sempre que eu coloco um dreno eu tomo muito cuidado, eu procuro geralmente dar todos os pontos antes e depois introduzir o dreno, porque às vezes você introduz o dreno e dá um pontinho ali interno e fixa o dreno nos planos profundos. E se isso acontecer, o paciente não vai conseguir retirar o dreno e você vai ter que abrir a cirurgia, anestesiar o paciente, reoperar o paciente, retirar todos os pontos e retirar o dreno, tá bom? Então é importante que você sempre, durante a cirurgia, eu estou sempre testando se o dreno está solto, se ele não foi fixo por algum ponto que eu dei ali de forma internamente, tá? Então vocês precisam tomar esse cuidado também, tá bem? Tá? Bom, o dreno então vai ficar por 24, 48 horas e o paciente vai remover em casa. Ele vai tirar com curativo, ele puxa o dreno, ele fala, vai ter uma mangueirinha aí, a senhora puxa no chuveiro, no banho, tira, joga no lixo e lava bem o local, aperta um pouquinho que daí drena o restante, né, o que ficou lá remanescente da secreção seremática e aí o paciente acaba por expressão eliminando o restante, tá? Antibiótico profilático, sim, se for um lipoma pequeno aqui de 1 centímetro ou 2 centímetros em membros, não tem necessidade de antibiótico, a não ser que sejam várias lesões, né? E aí eu entraria com antibiótico profilático, eu uso cefadroxila, 500 miligramas de 12 em 12 horas por uns 4, 5 dias, tá? Se for um lipoma só, você pode usar, por exemplo, uma azitromicina, 500 por uns 5 dias, também. Agora, se for um lipoma grande na região dorsal, por exemplo, daí eu recomendo que você use a cefadroxila, tá? Durante, pode ser cefalexina também, na dosagem de 1 grama de 12 em 12 horas ou você vê lá na bula também, porque eu não gosto muito de usar cefalexina porque são 500 miligramas de 6 em 6 horas, eu acho que 6 em 6 horas é uma posiologia muito ruim, tá? Mas então você pode adequar, eu gosto muito de usar cefadroxila que vai muito bem nesses pós-operatórios de lipoma. Bom, então, como eu falei pra vocês, se você domina a estrutura simples, faça a estrutura simples sem problema nenhum. Agora, se você já domina a estrutura intradérmica, faça a intradérmica, mas antes da intradérmica, você precisa fazer uma estrutura subdérmica. E o que é a estrutura subdérmica? É você dar um ponto bem aqui embaixo, unindo, está ali, né? Unindo essa subdérmica aqui, na parte de baixo, porque essa subdérmica que vai manter a estrutura coaptada, tá? Não é a estrutura intradérmica. A estrutura intradérmica é uma estrutura de acabamento, ela não tem poder de força têncio. Se você fizer só a intradérmica, que é aquela estrutura que você entra de um lado e vai dando a volta assim, bem passando pela derme, é uma estrutura muito frágil. Se você fizer só essa estrutura, vai acontecer uma deicência. Então, muito cuidado. Primeiro, faça a estrutura subdérmica e depois faça a estrutura intradérmica. Tá bem? Bom, então é isso, gente. Já quase 45, quase 46 minutos de live. A Ana perguntou. Ah, não, ela não perguntou, não. Ela mandou só uma solicitação aqui. Gente, eu queria agradecer a presença de todos, tá? Dizer que eu adorei falar aqui de lipoma hoje pra vocês. Eu queria agradecer a presença de todos. Então, gente, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima live, então. Tchau, tchau.